Música Produtores familiares vão ter desconto nesse mês no financiamento de 25 culturas pelo programa de garantia de preços para a agricultura familiar. Entre os beneficiados estão produtores, por exemplo, de açaí, arroz em casca, batata e castanha de caju. Os descontos valem entre os dias 10 de setembro e 9 de outubro. Os preços e os bônus têm como referência o mês de agosto. Este bônus do programa é calculado mensalmente pela Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, que faz o levantamento em áreas de comercialização dos produtos da agricultura familiar. De Brasília, Daniela Almeida.